Qual modelo de Imbel que eu posso alongar o frame? Com exceção de polímero, se não me engano a MD6, qualquer uma delas, inclusive as monofilares. Vai ser o mesmo processo, o mesmo trabalho que a gente está fazendo aqui. Por exemplo, aqui eu tenho uma pistola Imbel 380, que era uma MD1, onde vai ser finalizado um Alpha Tracker. Interessante falar que essa já era uma arma usada. Então como a gente está vendo aqui, independe de se é uma arma nova ou usada, isso é uma parte interessante da customização, onde no final as duas serão novas novamente. Serão armas customizadas, enfim, cada uma com os seus detalhes. Então eu tenho uma Imbel MD1, vai ser cortada no tamanho. Aqui eu tenho uma Imbel 40 MD2. Essa vai ser uma Alpha Tracker e essa vai ser um modelo standard padrão. Outro detalhe seria o acabamento. O acabamento pode ser fosco, pode ser lateral brilhante, pode ser dado um cromo duro, pode ser dado uma oxidação, um banho de teflon. Logo nós vamos ter a pintura hidrográfica, então o acabamento é bem à vontade do cliente. Acredito que mesmo assim vão surgir outras perguntas ainda, mas vamos dizer assim, a dúvida maior eu acredito que eu já saimei. Ok? Vamos ver vamos ver. E aí Obrigado.